A 34ª palavra do vocabulário básico do idioma alemão é um substantivo. Trata-se aqui da palavra die Angst. Die Angst. Die Angst. Que, traduzido em idioma português, significa o medo. Em relação à pronúncia, o artigo die, no idioma alemão, eu sempre vou pronunciar apenas como um i. Então, as vogais ie, eu sempre vou pronunciar apenas como um i. E nós, então, vamos entonar o a aqui nessa palavra, por isso que eu coloquei um acento também. Então, fica Angst. Angst. Observem que eu não estou pronunciando o g, ele é mudo aqui. Então, fica Angst, só apenas, certo? Em relação ao plural, fica, então, die Angst. Die Angst. Die Angst. Então, vamos aqui ainda ao nosso exemplo. Então, se vocês quiserem, vocês podem deixar abaixo nos comentários também os exemplos de vocês. Com muito prazer, irei ler cada um deles. E aí, vamos lá.